Tipo as de pessoas quando percebem que estão sendo gravadas Bolento Mano, eu tô gravando Ah, oi O que quer chamar atenção Tá gravando? Sim Galera, me sigam lá no Instagram, tá? Matheus Underline Ed, tamo junto O dos gestos O que fica encarando Quem foi? O que sorri Mano, tu tá com feijão no dente Paga, paga O que não gosta de ser gravado Pra que isso, ó De novo, mano Quase me...